. A GOLTA! HAHA! Foda! O que você está ali? É o meu, meu? É o meu! A GOLTA! A GOLTA! É a pista dele! É a pista dele! É a pista! É o seu tempo! É o seu tempo! É isso! É a pista! É a pista! Fala! 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 Enfim de frente! É a pista! É a pista! É a pista! Eu achei, olha aí o que eu vou. Eu quero passar aí, pega os truques. É, eu tenho um, vai... Vai, quer, eu posso passar aí. Três truques. Três pibs, é. Três truques. Três truques. Eu vou fazer o quê? É para levantar o caminho. Coente, alto, e... É, eu vou fazer três truques.